A Defesa Civil reconheceu situação de emergência em 47 municípios de 7 estados brasileiros. Na Bahia, Maranhão, Minas Gerais e Pernambuco, os motivos são a seca e a estiagem. Já no Paraná, a situação de emergência é causada pela queda de granizo. Em Santa Catarina e no Amazonas, os estragos foram causados pelas chuvas intensas e inundações. O reconhecimento é necessário para que os municípios recebam ajuda federal para assistência às vítimas e outras ações emergenciais. Os recursos são repassados pelo Cartão de Pagamento de Defesa Civil. Criado em 2011, o cartão quer garantir agilidade e transparência no repasse de recursos para cidades atingidas por desastres naturais.